Dona de uma voz bonita, Marquinhos Moura. Marquinhos Moura! Brasil! Moleque! Vem cá, moleque! Quem é você, moleque? Naoto! Vim trazer meu agradecimento a você por todos esses anos de dedicação e de talento para todos nós brasileiros e que continuem a inspiração para todos nós. Muito obrigada, meu querido. Manda minha grafinha. Para você, Marquinhos. Canta para mim! Eu acho que é o outro, hein? É isso aí. É isso aí. Vai tua vida Teu caminho é de paz E amor A tua vida É uma linda canção De amor Abre os teus braços e canta A última esperança A última esperança Esperança Divina De amar Se todos fossem iguais a você que maravilha que maravilha uma canção herói uma mulher a cantar uma cidade a cantar a sorrir a cantar o milagre de amar como o sol como a luz a sentir e sofrer existia a verdade a verdade que ninguém vê se todos fossem no mundo e guarda você existiria a verdade a verdade que ninguém vê se todos fossem no mundo iguais você 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 nós te amamos muito obrigado senhoras vai em frente que aí vem gente eu 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 eu